Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Tentei esquecer de você, mas de tanto sofreu Esqueci de esquecer o nosso amor Caminhei em outra direção, mas foi tudo ilusão Mas o meu coração não quer outro amor Tentei encontrar por aí de tanto Existi, orei tanto e não vi sorriso em você Saudade na vida é um tormento Ovo a paz e aumento de sofrimentos Lembranças, amamentos, veloz pensamento Que vive no tempo o amor que se perdeu Morro de vontade de te ver Quase fico louco procurando te acercer Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Tentei esquecer de você, mas de tanto sofreu Esqueci de esquecer o nosso amor Caminhei em outra direção, mas foi tudo ilusão Mas o meu coração não quer outro amor Tentei encontrar por aí de tanto Existi, orei tanto e não vi sorriso em você Saudade na vida é um tormento Ovo a paz e aumento de sofrimentos Lembranças, amamentos, veloz pensamento Que vive no tempo o amor que se perdeu Morro de vontade de te ver Quase fico louco procurando te acercer Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você É isso aí, moçado, o forrozinho tá bom demais Segura Vai queimando o ferro elétrico O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O que não vem dizer pessoalmente Eu também tô carente com saudade de você Meus olhos tão chorando Meu peito soluçando Meu bem tô te amando Louco pra te ver A minha vida não tem mais sentido Meu coração doído tá sofrendo de paixão Eu quero a nossa casa Eu quero a nossa cama Quando a gente se ama Não vem pra solidão O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim Forrozinho tá gostoso demais Segura, moçada O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim O que não vem dizer pessoalmente Eu também tô carente com saudade de você Meus olhos tão chorando Meu peito soluçando Meu bem tô te amando Louco pra te ver A minha vida não tem mais sentido Meu coração doído tá sofrendo de paixão Eu quero a nossa casa Eu quero a nossa cama Quando a gente se ama Não vem pra solidão O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim O passarinho trouxe no biquinho Um recadinho que dizia sim Que você tá sofrendo, que você tá chorando E também tá querendo voltar pra mim Esse moçada é o telefone do sucesso É o 9972-8212, Minas Gerais Aqui não fica pau Você vai quebrar o biquinho Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Aqui não fica pau Você vai quebrar o bico Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Se for pra me derrubar Vem com golpe de machado Quem me acompanha na pinga Chama galinha de pau Eu sou um tato malandro Eu sou um tato malandro Não perco o buraco antigo Quem quiser furar meus olhos É um coitado e tá fodido Aqui não fica pau Você vai quebrar o bico Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Aqui não fica pau Você vai quebrar o bico Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Aqui é a arueira firme 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 Torcedor que vira foia Amigo vira zerrote Pode crer ninguém merece É nós que o sul e eles que o norte Pode dizer que eu sou bruto Igual o arbolado o laço Mexer com nós é bobagem É nós que manda no pedaço Aqui não fica pau Você vai quebrar o bico Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Aqui não fica pau Você vai quebrar o bico Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho Aqui é a arueira firme Igual o prego no anjinho E aí cê moçado Forrozinho tá gostoso demais Vai queimando, perreleta Se você subiu na vida, tem sempre que rezar Pois tem gente do outro lado, querendo te derrubar Você diz que passarinho, a gente mata no ninho Você tentou me matar, mas não deu conta, coitadinho Aqui não fica pau, você vai quebrar o pico Aqui é a noeira firme igual o prédio no anjinho Aqui não fica pau, você vai quebrar o pico Aqui é a noeira firme igual o prédio no anjinho Se for pra me derrubar, vem com golpe de machado Quem me acompanha na pinga, chama calinha de pato Eu sou um tato malandro, não perco o buraco antigo Quem quiser furar meus lois é um coitado Aqui não fica pau, você vai quebrar o pico Aqui é a noeira firme igual o prédio no anjinho Aqui não fica pau, você vai quebrar o pico Aqui é a noeira firme igual o prédio no anjinho Corrozinho tá gostoso demais, segura Hoje vai ter farra boa na casa da luz vermelha Hoje o que tô querendo só tem mulher de primeira Lá o bicho sai do mato, se não sai a gente a coa A noite vai ser pequena com essa mulherada boa O fogo vai pegar, o eu vai subir A noite vai voar de lá, não vou sair Aguenta coração, que tem muita mulher Pode deitar, rola, fazer o que quiser Pega fogo, cabaré A mulherada tá perdendo, tá em cima Tá embaixo a baterna, tá comendo Pega fogo, cabaré A mulherada tá perdendo, tá em cima Tá embaixo a baterna, tá comendo Hoje vai ter farra boa na casa da luz vermelha Hoje o que tô querendo só tem mulher de primeira Lá o bicho sai do mato, se não sai a gente a coa A noite vai ser pequena com essa mulherada boa O fogo vai pegar, poeira vai subir A noite vai voar de lá, não vou sair Aguenta coração, que tem muita mulher Pode deitar, rola, fazer o que quiser Pega fogo, cabaré A mulherada tá perdendo, tá em cima Tá embaixo a baterna, tá comendo Pega fogo, cabaré A mulherada tá perdendo, tá em cima Tá embaixo a baterna, tá comendo É isso aí moçada, o forrozinho tá bom demais Segura É isso aí moçada, o forrozinho tá gostoso demais Que vai um abraço do greu e seus teclados E o telefone do sucesso é o 9972-8212, Minas Gerais Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Pega o vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Pega o vucu, 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 vucu e vai embora Vucu, vucu, vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Pega o vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Pega o vucu, 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 você chega sem demora Passa a tela e vai embora e some sem perceber Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer Pega o vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Pega o vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Pega o vucu, 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 vucu e vai embora Vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Pega o vucu, 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 vucu e vai embora Vucu, 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 você chega sem demora Passa a tela e vai embora e some sem perceber Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer Vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiânia Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiânia Em Minas eu conheci um encanto de menina Nascida em Goiatuba, criada em Fortalina Ao me apaixonar por ela, foi grande meu desengano Vencido pela saudade, procurei toda a cidade Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiânia Procurei minha paixão na querida Itajá Em Mineiros e Caçu, com Jesus de Iborã e o verde Itajáí, com Belândia e Caiafona No saudoso Paulo Lopes Santa Helena, Quirinopes, Paragas e Britânia Vai queimando ferro Lopes, segura moçada Segura moçada, quem não dança se balança Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiânia Procurei em Alcângua Procurei em Aporé, em Itarumã passei Em Jussara vi notícias, nos olhos que adorei Em Bonjardim terminou o meu roteiro tirano Voltei pra Entubiária Trazendo a joia mais rara O centro a oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão Goiânia Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão Goiânia Procurei em Aporé Em Itaruma passei Em Jussara de notícias Dos olhos que adorei Em Bonjardim terminou O meu roteiro tirano Montei pra entubiária Fazendo a joia mais rara Centro-oeste goiano Corrozinho tá gostoso demais Música 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 Música